E a periga, senhorita, eu nunca vou lhe dizer Você jamais se perguntou De onde eu venho e pra onde vou De onde eu venho não importa, pois já passou O que importa é saber para onde vou Minha periga, senhorita, porque eu tenho quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é teu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo Traz o que é teu e vem morrendo, vem morar comigo Aqui é primeiro, mas tá pra nós dois Se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, minha senhorita 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 Vem morar comigo, minha senhorita